Capítulo 114 Estremeça, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em açude. Sim, do rochedo, fez nascer uma fonte de água. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal Más da Bíblia Hoje. Curta e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.